Hoje eu tive a pá de cal de como a economia está indo ruim. Eu não sei se vocês notaram nesses últimos tempos, tá? Mas, comentem, botem aqui nos comentários. Todo lugar que vocês vão agora parece que virou um bazar. Todo lugar que tu vai, tu vai no mercadinho, tu vai no mercadinho, na entrada do mercado já tem uma maquininha daquelas de pegar bonequinho, já tem um bagulhinho de roletinha que tu clica e cai uma bolinha, já tem um bagulhinho que pode botar uma moedinha e pegar um chiclé, já tem um... E já tem um negocinho ali pra vender coisa. Parece que todo lugar que vai no açougue tem um mini bazar dentro do açougue. E isso são pessoas querendo faturar de outras formas. São pessoas querendo correr atrás de qualquer coisa de fonte de renda, tá ligado? E o que aconteceu? Olha só. Eu fui hoje buscar um frango numa empresa que já tem praticamente 100 anos, uma churrascaria muito conceituada e eles fazem um kitzinho de frango. É um franguinho com polenta e massa e salada. Cara, eu entrei e fazia muito tempo. Eu acho que esse ano eu não tinha ido lá ainda. E eu entrei lá e eu tomei um susto absurdo. Eu entrei lá e já tinha uma máquina, já tinha uma máquina de pegar o ursinho. Do lado tinha um bagulho com um monte de livrinho de colorir. Sabe essas coisas bem pra criança mesmo? Aí eu olhei e falei, cara, tipo assim, pessoal, pessoal, é 200 reais por pessoa pra comer nessa churrascaria. É 200 reais por... Ninguém tá falando aqui de uma birosca, irmão. Eu tô falando de uma churrascaria que já tem quase 100 anos. Eu tô falando aqui de uma churrascaria cara pra um caralho. Que só tem carrão na frente estacionada. Tá ligado? E eu peguei um kit frango. O kit frango é 70 e poucos pila. Comi eu, minha esposa, minhas filhas. Nós quatro comemos e sobrou pro almoço amanhã. Então eu vou lá pra buscar sempre esse kit frango. Eu nunca levei a minha esposa na churrascaria. Eu só fui nessa churrascaria quando eu fui com o fabricante. Esse coisa era do tipo. Eu nunca paguei pra nem essa churrascaria. Porque eu acho muito caro. Mas eu entrei no lugar. E tinha lá a maquininha de pegar bichinho. Eu tinha bagulho de vender livrinho. Parecia um mini bazar na entrada de uma churrascaria. Que é caro pra caralho. Quatro pessoas passam de mil reais. Porque tem que pagar a bebida. E aí eu cheguei e peguei meu frango. Cheguei e peguei meu frango lá e tal. Já tava pronto e tudo mais. Mas a máquina ali e nem o negócio. Ok. Isso aí é um... Isso tá acontecendo em todos os lugares que eu vou. A Soga aqui da cidade que eu vou tem uma maquininha dessa de pegar bagulhinho. E tem uma maquininha de botar moedinha e pegar um pokémonzinho. Não sei o que. Você não tem isso. Aí. Onde que eu notei que a crise pegou? Cara, é um bagulho completamente irrelevante. Um bagulho completamente irrelevante. Tu vai nessa churrascaria. Toda vez que tu vai lá almoçar. Ou se tu pega qualquer coisa que tu compra na churrascaria. Eles te dão um brinde. O que que é o brinde? Se tu tá com alguma criança junto contigo. Se tu tem filhos. Eles te dão uma cartelinha. É uma cartelinha de desivinho. Volta e meia vem um carimbinho. Alguma besteirinha. Cara, uma coisa completamente irrelevante. Mas é uma cartelinha de adesivinho. Vem tatuagenzinha. Essas coisas que a criança adora. Sabe? E aí eu cheguei e falei. Pô, tu consegue dois kitzinhos pra mim? Cara, mas assim, novamente. Eu não vou lá. Esse ano eu não tinha ido lá ainda. Pegar esse kitzinho de frango aí. É um kitzinho de coxo sobre coxo. Aí eu peguei e falei. Pô, tu consegue dois kitzinhos pra mim? Eu tenho duas meninas. Porque tem o kitzinho de menino. E tem o kitzinho de menina sempre. Cara, que é literalmente um adesivinho. Uma cartelinha de adesivinho. Uma cartelinha de tatuagenzinha. Sempre é uma besteirinha ou outra. Cara, coisinha de um pila. Sei lá. E eu falei. Pô, você tem o kitzinho pra mim? Eu tenho duas menininhas. E o cara. Não, não. A gente não tá mais disponibilizando os kitzinhos. A gente parou de dar esse de brinde. Ali a minha cabeça explodiu, cara. Pô, André, mas é assim que tu vê que a economia tá uma merda? Foi assim que eu vi que a economia tá uma merda. Apesar de já vir várias empresas fechando, empresas quebrando, a shrinkflation, né? Quando você vai num lugar, antes eu ia num lugar pegar uma porção de frango, vinha X frango, agora vem menos frango. Vinha um bagulho de arroz entupido de arroz e agora vem pela metade. Eu vi tudo isso. E eu cheguei e falei. Não tem mais. Não, não tem mais. A empresa não tá mais fazendo. Eu, caralho. Cara, se os caras tem que cortar um bagulho que, sei lá, custa um real, velho, tu imagina o resto. E outra coisa, talvez é porque é final do mês, 28 do 7 de 2024, mas tinha duas mesas com pessoas. Era 11h35, 11h35, 11h38 da manhã. Tinha duas mesas com pessoas comendo. Num lugar que geralmente tu vai e não tem vaga pra estacionar. Talvez é porque era final do mês. Talvez é porque era muito cedo. Ninguém almoça 11h30, André. Eu almoço 11h30. Mas, e aí eu cheguei em casa, cheguei em casa e falei pra minha esposa assim, minha filha já tava lá. Minha filha viu eu chegando com o kit de frango, né, como eu já peguei outras vezes. Ela, ai, pegou o adesivo? O que que tinha de adesivo hoje? Porque às vezes tem adesivo do Mickey, da Minnie, da Hello Kitty, dessas porras, tá ligando? Daí eu falei, não, não tinha mais, não tinha. Daí a minha mulher falou, acabou? Acabou os kits, né? Estranho. Daí eu falei, não, eles falaram que não tem mais. Que eles pararam de fazer. Daí a minha mulher parou assim, olhou pra mim. Bah, a crise tá pegando, hein? Porque, novamente, cara, porque é uma coisa irrelevante. É uma coisa de um real, cara. Imagina tu vai lá almoçar, aí tu paga duzentos reais pra almoçar lá, tipo, por pessoa, e não tem aquele um real. Eles tiveram que cortar aquele um real. Então, você imagina as outras coisas que eles não tiveram que cortar também. Então, tipo assim, são coisas assim que tu nota na economia que tu vê que a parada tá bem mais complicada do que tava durante a pandemia. Porque durante a pandemia eu ia lá pegar esse kit de frango aí, só tinha que botar a focinheira ainda, botar a fralda de queixo na boca, e entrava lá e pegava o kit de frango e pegava dois kitzinhos. Três kitzinhos de brinde, entendeu? Eu levava as minhas filhas junto pra não parecer que eu tô mentindo pra roubar uma figurinha. Eu levava as minhas filhas junto. Cara, a crise está extremamente complicada, cara. Está extremamente complicada. Então, cara, apertem os cintos. Apertem os cintos aí.